Com nós é assim, escreveu, não leu, pau comeu. Minha mô me largou, o pau desfoiou. Hoje eu tenho quem eu quero, hoje eu tenho quem me dá amor. Você que foi largado nunca desista do amor, porque quem te largou não merecia o seu valor. For you here, oh, 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 oh.